Tardê! Bem vindos ao canal Dando da Pizza. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que eu inaugurei a minha última loja. Espero que sirva de referência para você. Se você tem alguma dúvida aí como inaugurar uma pizzaria, como iniciar, esse vídeo aqui pode servir para você de referência, para você ter algumas ideias aí. Fica nesse vídeo aí que vai abrir sua cabeça para a criatividade e vai fazer você pensar em bastante ideia legal para você inaugurar sua pizzaria. Qual foi a estratégia adotada nessa inauguração? A minha ideia é a minha ideia principal era, eu pensei, porra, como que eu vou chamar a atenção do pessoal, dos possíveis clientes na minha região? Eu falei, carro de som eu acho que já está saturado. Então eu adotei a seguinte maneira, eu fiz um investimento aí em alguns motoqueiros, né? Peguei os motoqueiros das minhas outras lojas. E na parte da manhã foi feita a panfletagem, a gente distribuiu alguns panfletos, em torno de uns 10 mil panfletos na parte da manhã. No horário das 16 às 18 horas, a gente fez esse rolezinho com os motoboys. A ideia do rolezinho aqui era mesmo aplicar, introduzir a marca na região e fazer a gente, fazer a pizzaria ser lembrada. Tanto é que essa inauguração foi feita em dois mil e vinte, isso, foi feita em dois mil e vinte e ainda assim, a região ainda lembra desse, desse momento que foi os motoqueiros passando em todas as ruas da região e fazendo, chamando a atenção, na verdade, né? Chamando, colocando a moto de giro, tirando a moto de giro. A ideia mesmo não foi arruaça, não foi bagunça, nem nada. Foi mesmo a introdução da marca e a gente queria ser lembrado de alguma maneira, né? E realmente a gente foi por onde a gente passava, o pessoal gritava, ficava muito feliz, muito eufórico, muitas pessoas não sabiam o que estava acontecendo de verdade, né? E isso aí eu acho que impactou bastante na nossa, na nossa inauguração, porque o pessoal passava na avenida, depois falou, nossa, a gente percebia quando a gente ficava lá na frente da pizzaria, falou, nossa, aqui é a pizzaria das motos, já ficou a marca registrada. E na parte do, da noite, a gente contratou o, essa empresa que, que forneceu os robozões. Então, como é que foi? A gente, das 18 horas às meia-noite, a gente contratou o robozão pra ficar dançando lá na porta, colocamos música. A ideia inicial não foi nem vender em si. A ideia inicial foi inaugurar, né? Começar. Todas as pizzarias aí, tem uma grande dificuldade em começar. Então, a gente queria, mesmo, abrir as portas pra poder começar. Então, a gente não tava muito preocupado em vender pizza, nem nada. A gente queria inaugurar a pizzaria, na melhor forma possível, e deixar a nossa marca registrada, né? No caso, o robozão, ele, a nossa pizzaria ficou bem famosa aqui na região, por conta do, dessa inauguração que a gente fez. O que foi o robozão, a panfletagem, e o, e essa, e essa, e esse rolezinho de moto. Esse robozão, a gente contratou a empresa, e aí ele ficou umas três horas dançando, foram três robozões, e junto com a inauguração do robozão, a apresentação do robozão, a gente ofereceu o coquetel pro pessoal. Os clientes que vinham visitar a pizzaria nesse dia, eles recebiam lá uma caipirinha, um coquetel bem delicioso. Por sinal, foi um negócio muito bem feito. O pessoal curtiu bastante, e acompanha, acompanha um pedacinho do vídeo aí, só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Aí, esse vídeo do robozão, que eu acabei de mostrar, esse aí só foi um trechinho, né? Que eu consegui gravar. O que o robozão fazia? O robozão ficava dançando ali na frente da pizzaria, chamando atenção, aí os carros que, da rua, que passavam, ficavam parando em frente à pizzaria, querendo tirar foto com, querendo tirar foto com o robozão. Aí o robozão ia pra rua, ele dançava um pouco no meio da rua, voltava, dançava na frente da pizzaria, e assim ele ficou a noite todinha. E com isso aí a gente ganhou bastante visibilidade do povo, da região, tudo. E o pessoal, o legal que o pessoal ia na pizzaria, tirava foto com o robozão, já postava no Instagram, e aí o virava aquela bola de neve, né? A gente fez a propaganda e os próprios clientes, os próprios, as próprias pessoas que passavam na rua ali, faziam o restante pra nós. Então isso aí foi uma estratégia bem interessante, que funcionou bem. Agora eu vou passar um trechinho do rolezinho dos motoboys. eu vou deixar o áudio original aí, espero que vocês não se incomodem, mas vou deixar o efeito, o áudio original, pra vocês terem uma ideia do que que foi e como foi esse rolezinho. Se você já inaugurou alguma pizzaria ou pretende um dia inaugurar, qual estratégia você acha que é legal? Você gostou dessa ideia? Você gostou dessa estratégia que eu adotei? Você acha que é relevante pra você? Se sim, comenta aqui embaixo, comenta aqui no vídeo se vocês gostaram desse tipo de estratégia adotada, e se você não inaugurou sua pizzaria ainda, comenta aqui embaixo também qual é a sua ideia pra inaugurar a pizzaria, se vai ser panfletagem, se vai ser divulgação no Facebook, se vai ser divulgação no Google, mas deixa aqui embaixo nos comentários, pra gente compartilhar ideias aí, eu vou responder todos vocês e vou poder dar uma força aí com algumas ideias, algumas dicas importantes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse vídeo aqui, desculpa aí a imagem não está muito legal, na verdade eu nem pensava em fazer, postar esse vídeo no YouTube, na verdade né? Mas enfim, eu postei aí, espero que tenha ajudado vocês, e valeu, obrigado aí, até um próximo vídeo aí, aquele abraço. E aí